Olá, essa apresentação é referente ao artigo intitulado Uso do NASA TLX na avaliação de carga mental de trabalho para estudantes em ensino remoto durante a pandemia da Covid-19. Os autores são César Pappes, Patrícia Pedebos, Letícia Marquescai e Ângela Rigue, que está apresentando o trabalho a vocês. O contexto do nosso trabalho, então, é a pandemia de 2020, em especial os anos de 2020 e 2021, no qual diversos setores da sociedade foram fortemente impactados. Um deles, o setor educacional, que teve que transpor grande parte do seu ensino para um ensino remoto de modo emergencial. Esse ensino remoto apresentou diferentes alterações nos aspectos da vida de estudantes e profissionais, e um desses aspectos é a carga mental de trabalho. Estudos realizados nesse período já mostraram que houve um aumento de carga mental nesse cenário educacional de todo modo. E quando a gente olha para esses estudos, a gente percebe que dois métodos foram os mais empregados para análise dessa carga mental, o NASA TLX e o SWAT. São várias as diferenças que existem entre esses dois métodos para a percepção de carga mental de trabalho, mas de um modo muito breve, o SWAT tem uso aconselhado para avaliação da carga mental em diferentes atividades, enquanto o NASA TLX tem o uso recomendado para avaliação de diferentes indivíduos que desempenham a mesma tarefa. Sendo assim, o objetivo do nosso artigo foi avaliar a carga mental de estudantes de um centro de tecnologia em uma instituição pública de ensino, por meio de ferramentas pertinentes à ergonomia, escolhendo então o NASA TLX como essa ferramenta por se tratar de um grupo que desempenha a mesma atividade, que é a atividade de estudante dentro desse centro de tecnologia. A nossa pesquisa, então, ela foi classificada como descritiva, de natureza aplicada, com uma abordagem mista, quantitativa e qualitativa. O cenário, então, foram graduandos de um centro de tecnologia, de uma instituição pública de ensino na região sul do Brasil. Esses graduandos eram, basicamente, alunos dos cursos de engenharia e sistemas de informação. O período que essa instituição manteve suas atividades remotas foi de março de 2020 a fevereiro de 2022, e a aplicação dessa pesquisa foi referente ao segundo semestre letivo de 2021. A coleta de dados envolveu três tipos de ferramentas principais, sendo o questionário principal o NASA TLX. Então, a ferramenta NASA foi transposta para um Google Forms, um formulário online, com questões iniciais de perfil e questões pertinentes à ferramenta propriamente dita. Foram captadas 198 respostas válidas, junto com esse instrumento, que contabilizam, mais ou menos, 6,96% do total de estudantes matriculados naquele período. A análise desses dados foi feita via software Ergolandia e via software SPSS. Complementando esses dados quantitativos vindos desse questionário online, duas ferramentas qualitativas também foram utilizadas. Os grupos focais que foram feitos com os estudantes antes e após a aplicação dos questionários e tinham o objetivo de reunir a opinião dos estudantes sobre possíveis causas para os valores de carga mental encontrado nos questionários e entrevistas com coordenadores dos cursos que obtiveram maior número de respostas. Justamente tentando compreender os resultados obtidos nesses questionários a partir da perspectiva dos cursos e a estratégia que esses cursos adotaram durante o período remoto para lidar com essa situação. Tanto os dados do grupo focal quanto das entrevistas foram analisados através de análise de conteúdo. Como principais resultados, em específicos do NASA TLX, a gente pode perceber que a média geral de carga mental de trabalho foi de 73,81%, o que é um valor elevado. Nós sabemos que quanto mais próximo de 100, maior é o nível de carga mental. Dentre os seis construtos que suportam o NASA TLX, nós podemos perceber que a demanda mental foi a que teve o maior valor, com 77,15%. Depois seguiram esforço, frustração, demanda temporal e performance, com valores muito próximos entre si, variando de 70,71% para esforço e 69,32% para performance. E o menor valor dentro desses construtos foi a demanda física com 34,55%, o que é justificável frente ao isolamento social e o ensino remoto totalmente verificado dentro de casa, com o uso das tecnologias somente. De um modo geral, os dados do grupo focal e entrevistas nos auxiliaram a trabalhar na discussão desses dados mais quantitativos. E três, aqui a gente trouxe três pontos para apresentar. Primeiro, a gente percebeu que a alteração na forma de participação dos estudantes durante as aulas e a avaliação dos mesmos por partes dos docentes com uma maior demanda de atividades foram fatores que tiveram forte impacto nesse aumento da carga mental. Então, aqui ao lado direito da tela, vocês podem perceber que a gente, alguns trechos brutos extraídos desses dados qualitativos, por exemplo, de um estudante. A gente tinha a sensação de que a gente tinha pouco tempo e muito conteúdo. E de um docente falando, eu, por exemplo, passei muito mais quantidade de trabalhos e listas de exercícios e aboli as provas. Então, isso, de certo modo, traz uma maior carga mental de trabalho para os alunos em um momento tão delicado quanto era o momento da pandemia. Outra questão que foi percebida é o obstáculo na comunicação entre alunos e professores. Então, esse foi um ponto trazido de forma muito presente pelos estudantes que participaram do grupo focal. Essa dificuldade para a troca de informações, dificuldade para a resolução de dúvidas, para acompanhamento, que no presencial isso ocorre de modo muito mais fácil. Então, esse trecho bruto remete a esse fator identificado. E também a questão da dificuldade de concentração durante esse período remoto por parte dos estudantes, catalisada pela quantidade de distrações no ambiente físico, como barulho e falta de privacidade em suas casas, somada ao mundo virtual, então, às redes virtuais. Tudo isso trouxe uma dificuldade de concentração, o que acabou trazendo uma percepção maior de carga mental de trabalho. O trecho bruto reflete um pouco esse fator identificado. Foi bem complicado e o fator de ficar em casa e de ter tanta coisa para tirar a atenção da gente é complicado. Desse modo, para encerrar essa nossa rápida apresentação do trabalho, foi verificada que a carga mental de trabalho se mostrou elevada, com dimensões que se apresentaram valores muito próximos entre si, mas nós tivemos a demanda mental com 77,15 e a performance com 69,34. Então, esse seria o intervalo onde a gente encontrou cinco desses construtos do NASA-TLX. A demanda física, então, foi a que apresentou o valor mais baixo, 34,55, o que é justificável, então, frente a essa diminuição de esforço físico e atividades físicas desse período remoto. E um ponto importante que também foi verificado é que a utilização das metodologias em conjunto, quantitativas e qualitativas, permitiu um aprofundamento desse contexto, vislumbrando oportunidades de melhoria para formatos de ensino utilizados pela instituição naquele momento remoto e no momento presente que se tem hoje. E acho que a principal contribuição do ponto de vista metodológico que esse trabalho nos trouxe foi a recomendação, o reforço da recomendação, que é uma recomendação preconizada na área da ergonomia pelo uso de diferentes ferramentas e atores na análise de um fenômeno. Então, a combinação dessas diferentes ferramentas e atores, como no caso desse estudo, um questionário mais quantitativo, suportado por dados qualitativos que visam trazer uma explicação para esses números encontrados, com atores que têm perspectivas diferentes, nos permitem compreender melhor esse fenômeno e apresentar resultados mais fidedignos com o contexto real de trabalho ou da atividade. Agradecemos, então, a participação. Para maiores informações, o nosso artigo está disponível na plataforma do evento e basta entrar em contato. Obrigada.